O Taleb, Nassim Taleb, do livro Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, fez uma sugestão de você parar de consumir fofoca do noticiário, da conjuntura, e que você deveria se dedicar à leitura de livros. E eu, esse ano, resolvi fazer uma experiência piloto em que eu simplesmente entrei num ano sabático de notícia. 100% sabático. Nada. Nada de notícia. Absolutamente nada. E fui para um outro tipo de notícia. Porque aí você vai dizer, então você está se alienando da sociedade? Não, ao contrário. Eu comecei a ler livros. Então, em vez de ficar assistindo no YouTube, ou no Twitter, não sei o quê, eu comecei a trabalhar com literatura. Entrei na área motivacional, digamos assim, na ciência motivacional. Então estou agora, fazendo essa análise do BVNUT, estamos no 15º livro, num semestre. Não teria chegado a esse número se eu tivesse ainda acompanhando, como eu acompanhava notícias, ouvindo comentários, etc, etc. Então o que você faz? Você sobe um patamar, você fica num determinado patamar, em que você está lendo uma espécie assim de análise mais ampla, por um tema que você tem interesse, obviamente, mais ampla, e não fica perdendo tempo com fofoca. Fulano falou isso, fulano falou aquilo, ciclano disse aquilo, então fulano rebateu, e aquilo fica andando, e você simplesmente, quando vê, o seu tempo foi embora e você simplesmente não melhorou a sua capacidade de enxergar o cenário. Então estamos aqui no 15º comentário, só queria fazer esse preâmbulo para dizer que eu faço causa e consequência. Eu consegui chegar ao 15º livro e lendo os livros para valer, comentando, e agora já num novo estilo. Eu já estou no 4º comentário do Benvenuti, mas na verdade o Benvenuti entra como um provocador de temas. Então eu não estou comentando o livro do Benvenuti, eu estou aproveitando o que ele disse, pegando as frases que me chamaram a atenção e desenvolvendo em cima dessas frases. Por isso que já estamos no 4º e talvez tenhamos o 5º ou 6º. Até o Benvenuti eu estava comentando os livros, eu já não estou mais comentando os livros. Eu pego o tema e a partir dali eu faço uma reflexão e discuto sobre aquele tema. Então é uma criação em cima da garimpagem das frases, daquilo que me provoca. Então, passado o preâmbulo, vamos aqui então comentar o livro. Uma coisa que eu acho que é importante, ele fala aqui, vou abrir aspas para ele, grande parte das pessoas se frustra por supervalorizar a opinião alheia. Fecha aspas. Outra fase na mesma direção. Não aceite que o ponto de vista de quem ele entende superficialmente se sobreponha ao seu. Outra. Crescemos em uma estrutura social que valoriza desesperadamente a afirmação externa. E por aí vai. E aí eu chamei isso de existência exógena. É uma conversa ouro. Não é diamante, mas é ouro. E aí eu acho que a gente está vivendo, pessoal, uma carência de uma teoria mais aprofundada. E eu tenho lido isso e estou procurando. Hoje até fiz contato com um instituto que trabalha com jovens chamados superdotados, mas talvez seja, é a expressão que eu estou chamando hoje, sair da ideia de inquieto e inovador para disruptivistas. Então eu acho que a sociedade tem dois perfis, de maneira geral, grandes, estruturais. Os incrementalistas e os disruptivistas. Na linha do Pareto, nós teríamos aí 80% incrementalista e 20% disruptivista. E, obviamente, dentro dos disruptivistas, você pode ter os radicalistas, que gostam de mudanças mais softs, e os disruptivistas, que gostam das mudanças mais hards. Então, eu acho que está faltando teoria nesse processo. A gente precisa entender qual é o perfil. A pessoa já nasce com aquela capacidade, ela já nasce com uma coisa. Eu estava olhando ali, o Léo me mandou, dizendo que eles vão pegando as crianças que já têm aquela característica, que são características daquilo. Vamos lá. O Léo me mandou do Instituto Rogério Stenberg. O que ele faz? Quais são os principais sinais de alta habilidade e superdotação? Aprende conteúdos com rapidez, amadurecido para a idade, vocabulário mais avançado, facilidade de leitura, experimentação para resolver problemas, sensibilidade, curiosidade, compaixão com animais e pessoas, aprecia quebra-cabeça, questiona autoridade, alto nível de energia, talento em música, arte, dramatização, senso de humor, colecionar e organizar pedras, insetos e outras coisas. Então, ele está descrevendo o que eu vejo aqui das pessoas que chegam para a escola. Então, a gente precisa entender, quando a gente fala tanto de inovação, a gente precisa entender esse perfil, para a gente poder separar. Quando a gente vai fazer aquele tal do motor 1, motor 2 nas empresas, quando eu fiz trabalho na prefeitura, eu fiz uma primeira seleção e consegui chegar nos disruptivistas da empresa. Porque o que acontece? Quando o cara vê que não tem chance de colocar a disrupção para fora, a tendência dele é deprimir, vai para um canto e diz, cara, o mundo não tem espaço para mim. E aí, quando eu abri o workshop para eles, cara, tem um menino que estava lá, encostado lá, é o típico isso, né? E ele subiu, Luiz, ele subiu e passou a ser assessor do presidente em duas semanas. A partir das ideias dele, duas semanas. Então, a gente não entende do que está rolando. E aí, uma coisa mais interessante é, a gente está vivendo uma mudança com a chegada digital que a gente precisa preparar tanto os disruptivistas quanto os incrementalistas para um mundo mais dinâmico. Ser incrementalista no atual mundo não é mais a mesma coisa. E ser disruptivistas na civilização 2.0 também não é mais a mesma coisa. E a gente precisa se preparar para isso. Aí, eu botei aqui a frase, para divulgar o artigo. Abre aspas para o Nepo. Há, sim, uma demanda tanto para preparar os incrementalistas quanto os disruptivistas para viver nesse novo cenário mais mutante. Então, vamos para outro tema. Consumo exógeno. Benvenuti, abro aspas para ele. Vejo indivíduos consumindo coisas totalmente em vão. Esse é o consumo exógeno. E aí, faço aqui uma frase de divulgação do artigo. Abre aspas para o Nepo. Quanto mais você consome de forma desalinhada, menos tem capacidade de dizer não para o que te faz feliz. Segue aqui, lendo o artigo. Ser um originalista, aquela pessoa que assume que é um ser humano, que está sendo humano, e ser humano é cada vez ser mais original, o mais original possível, um originalista mais sábio é aquele que consome de forma mais essencialista para poder dizer sim para o que é mais estrutural na sua vida e dizer não para o conjuntural. Ele passa a ter uma vida mais virtuosa no momento em que ele diz não para os hedonismos. Então, você vai atrás da virtude. Por quê? Porque você consegue dizer não para aquele prazer momentâneo porque você está olhando. Eu sempre tenho essa imagem na cabeça. Você tem aquele teleguiado, teleguiado não, aquele teleférico, o teleférico que está em cima da cabeça, e você então olha para o teleférico, então você está andando embaixo, mas você está vendo o teleférico lá em cima.